Mico, Mico Total. A extrema direita brasileira mandou representantes para a Argentina, inclusive políticos e comentaristas, para fazer campanha para o Javier Milley, o maluco que pede conselhos para o cachorro morto através de uma médium, que fala que justiça social é uma aberração e se fantasia de super-herói. E o resultado é que o cara perdeu o voto em vez de ganhar. Isso diz muito sobre a imagem do Brasil lá fora e principalmente sobre como essa corrente não tem limites e aposta na idiotização do eleitor. Salve galera, eu sou Maurício Ricardo. Inscreva-se, ative o sininho, deixe o like ou dislike e seu comentário que é sempre muito importante. A Argentina está lascada, tem tempo e até de se compreender que os hermanos, num gesto de desespero, deem 30% dos votos a um cara que faz questão de se vender como maluco e usa isso na sua campanha. É curioso ver uma coisa. Ele tinha esses mesmos 30% quando ganhou as primárias e a projeção era que ele tivesse mais votos agora nas eleições para valer. E não teve em primeiro turno. Então, talvez, apenas talvez, o Millet já tenha batido no seu teto. E também é importante a gente observar que 30% é mais ou menos o que a extrema-direita tem aqui. Ela consegue muito mais votos por outras razões. Porque quando as opções se afunilam, e o que tem do outro lado é um candidato de esquerda, um contingente de pessoas muito grande, vota no menos pior. E o menos pior para eles, para os patriotas cristãos, lamentavelmente, é gente como o Trump, o Bolsonaro e o Javier Millet, que é uma figura tão ridícula que deve atrair também voto de protesto. Eu já tenho dito aqui, e não é de hoje, que essa turma sabe que pelo discurso sério, empático, racional, respeitoso e inteligente, eles não conseguem ganhar a eleição. Porque nada do que eles possam falar vai esconder a realidade. Estamos vivendo um futuro distópico. A humanidade está a ladeira abaixo. Os ricos estão mais ricos, os pobres estão mais pobres. As maravilhas tecnológicas são incríveis, mas destroem a velha forma de se fazer as coisas. E oferecem uma nova forma que faz com que 5 ou 6 pessoas sejam mais ricas que países, sem apresentar soluções para o contingente gigante de seres humanos que fica à mercê dessas revoluções. Então, o cara que diz hoje, depois de uma pandemia, com tanto problema social e ambiental, que o governo é um peso morto, que quanto mais livres forem os empresários, melhor vai ser para o trabalhador, é provavelmente um empresário bem sucedido, ou alguém que conseguiu uma brecha, uma oportunidade, num dos trabalhos precarizados que essas tecnologias oferecem, mas que não estão disponíveis para todos. O ponto é, e eu sei que já tratei disso aqui, sem pânico moral, sem fundamentalismo religioso, sem teorias conspiratórias, a extrema-direita simplesmente não consegue voto. Porque onde ela ganhou, ela não entregou. E ela só ganha em momentos de crise, aproveitando-se justamente do desespero das pessoas. Você não tem casos de extremismos em geral, fascismo, nazismo e outras formas de regimes totalitários, inclusive de esquerda, quando o país está bem, está crescendo, está sem inflação, está gerando emprego. E a gente jamais teria tantos países registrando o crescimento da extrema-direita sem um ideário baseado em conspiracionismo e fake news que é planetário. São os mesmos argumentos, só muda o idioma. Em certos casos, nem o slogan muda. Mas vamos ver o caso da Argentina. Já foi chamado de o país europeu da América Latina. Já foi reconhecida pelo enorme número de bibliotecas, pela erudição do seu povo, mas era um país da América Latina como tantos outros. Teve lá seus líderes corruptos e populistas, sofreu com uma longa ditadura militar, está com a economia em frangalhos. E agora, muita gente está fazendo a comparação, vive uma fase meio Brasil 2018, só que muito pior, muito mais lascado. Isso ajuda a fazer um Milley e ir para o segundo turno com 30% de votos. Pode até ajudar o maluco a ganhar as eleições, porque a candidata que ficou em terceiro lugar é de uma direita mais moderada, mas, isso também acontece no mundo inteiro, a direita moderada prefere um maluco de extrema-direita a alguém de esquerda. E como a Argentina vai muito mal, e quem ficou em primeiro, o Massa, é um candidato governista, é o ministro da economia, numa economia arrebentada, eu não duvido que o Javier Milley ganhe. Mas, independente do que acontece lá, vê o nosso ex-chanceler, Ernesto Araújo, junto com Eduardo Bolsonaro, o deputado Marcelo Van Raten, e até o comentarista Rodrigo Constantino, lá no bunker de campanha do cara, para apoiar o maluco, isso diz muito sobre o que eles pensam, não dos argentinos, mas de nós brasileiros, porque não tem muitas formas de você entender esse apoio a uma figura ridícula. Ou eles sabem que o cara precisa vestir aquela capa de personagem ridículo para ganhar, mesmo não sendo aquilo na vida real. Ou seja, ou eles sabem que é um circo para chamar a atenção, ou eles não enxergam o ridículo que existe naquela pessoa. Eu não consigo acreditar que sejam tão burros. Bolsonaro aqui, o tempo todo, foi e ainda é um personagem. Todo aquele exagero retórico de 2011 a 2018, no Super Pop, no CQC, as falas absurdas, tudo aquilo tinha e tem método. O nosso ex-presidente golpista finge que é cristão, finge que é patriota e finge que defende a família. Só que prega o ódio e raramente entra na igreja, só entra em igreja, na campanha. Tem um patriota que fugiu para os Estados Unidos antes do final do mandato e está no terceiro casamento. Mas ele sabe que existe um número suficiente de pessoas que vai votar nele porque acredita. E que tem um outro grupo que sabe que ele é uma farsa, que ele é fake, mas vai votar nele porque se sente beneficiado pessoalmente, particularmente, não enquanto sociedade, pelo projeto ideológico e econômico dele. Mas é muito significativo que uma caravana brasileira que inclui o filho do ex-presidente e um ex-chanceler vá até a Argentina e não consiga um único voto para o Milley. Muito pelo contrário. A gente dizendo que esse pessoal tirou o voto dele. Foi um exposed dessa turma porque a maioria das coisas que o Milley fala e propõe sequer são viáveis. Ele não tem como cumprir pelas vias democráticas. Então, só mostra a irresponsabilidade desse grupo de brasileiros que está lá apoiando, já que apoia o Milley, liberação de vendas de órgãos humanos, fim do ensino fundamental obrigatório, fim do Banco Central e, como sempre, aquela conversa da liberdade irrestrita de expressão. O Eduardo Bolsonaro foi defender a população armada lá na Argentina e tiraram ele do ar. Gente aqui no Brasil está dizendo, cadê a liberdade de expressão? Como se um órgão de imprensa fosse obrigado a dar espaço para um estrangeiro se metendo em política interna do país. O Milley falou em liberar armas, a campanha dele inteira, ok, mas, obviamente, é uma afronta à soberania da Argentina, o filho de um ex-presidente brasileiro que tem isso como profissão, ser da família real bolsonarista, ir lá dizer que a população precisa se armar para se defender. Quem é ele na fila do pão? Principalmente do pão argentino? Ninguém. E o Ernesto Araújo, o chanceler olavista, que achava normal o Brasil virar um páreo internacional? Estava de lá fazendo boletins, como se o Javier Milley fosse uma pessoa séria. Rodrigo Constantino abraçando o cara. O negócio é ganhar, o negócio é fazer tudo o que eles acusam o adversário de fazer, mas quem faz é eles. É criar um grupo de países para se apoiarem ideologicamente, é exportar conceitos, teorias e conspirações que eles sabem que são fakes ou inviáveis, mas que eleitoralmente podem funcionar. Os apoiadores do Milley já estão dizendo que ele perdeu por fraude eleitoral, e lá o voto é de papel. E me conforta saber que o tiro saiu pela culatra. Os adversários do Milley usaram as comparações com o Bolsonaro para mostrar a ameaça que ele representa, porque no resto do mundo, Bolsonaro é um golpista, é um irresponsável. se o Milley chegar a ganhar, com certeza não vai ser por ele, que conduziu vergonhosamente a nossa diplomacia e não aprendeu nada. Não me assustaria se agora no segundo turno o Milley fizesse tudo para se distanciar da imagem do ex-presidente brasileiro. Ele quer ganhar. Então é isso que ele deveria fazer. Eu sou Maurício Ricardo, inscreva-se nesse canal, ative as notificações, deixe o like ou o dislike seu comentário, que é sempre muito importante. lute pela democracia.